Deitada na cama, de quatro pelada Olhando pra mim, com cara de safada Vai tomar rajada, vai tomar rajada Vai tomar rajada, vai tomar rajada Vai tomar rajada Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vai tomar rajada Deitada na cama, de quatro pelada Olhando pra mim, com cara de safada Vai tomar rajada, vai tomar rajada Vai tomar rajada Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vou dar rajada com xareca, vou sentando sem parar Vai tomar rajada, vai tomar rajada, vai tomar rajada Vou dar rajada com a xereca, vou sentando sem parar Vou dar rajada com a xereca, vou sentando sem parar Ela tá rajada Ela quer os envolvidos, ela senta pra bandido Ela quer os envolvidos, só quer transar com bandido Vai jogando na minha cara, vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Vai, 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 vai Cinco set, cafajete, cabelinho e que de chefe Quero dar pro novo em cancelador de CPF Quero dar pro Didi, cancelador de CPF Vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Quero dar pro novo em cancelador de CPF Quero dar pro novo e do selador de CP Ela quer os envolvidos, ela senta pra bandido Ela quer os envolvidos, só quer transar com bandido Vai jogando na minha cara, vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Vai, 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 vai Tô 5x7, cafajeste, cabelinho, fique de chefe Quero dar pro novo e do selador de CP Quero dar pro Didi, o selador de CP Quero dar pro novo e do selador de CP Vai jogando na minha cara, vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara, vai jogando na minha cara Quero dar pro novo em cancelador de CPF Quero dar pro novo em cancelador de CPF É time 3, produções e meu bandes estou aí Ela tá rachada A braba da cama é bandido experiente Safadinha, taradinha, senta e me deixa contente Imaginei eu aqui pegando ela Só botando ela gemendo, só com tudo na cadela Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pilota Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom E garoto putão, de louca imaginação Bugi do cavaco, balagoando e estourando J.C.M.P.3, Luiz Dourado de Liel A braba da cama é bandido experiente Safadinha, taradinha, senta e me deixa contente Imaginei eu aqui pegando ela Só botando ela gemendo, só com tudo na cadela Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pilota Eu botando e tu gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, rebolando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom E garoto putão, de louca imaginação Ela é um bigo multimarca Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Posiciona sua zampada que tu vai tomar de quarto Tu vai foder comigo e com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando, me botando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando, me botando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando, me botando Posiciona sua zampada que tu vai tomar de quarto Tu vai foder comigo e com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando, me botando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Se amarra nos maloca e bota com pressão Que bate com vontade e soca no rabetão Du gu du, du gu du, du gu du, du gu du du Vai, vai, bota a soca Vai, vai, bota a soca Vai, vai, bota a soca Vai Entra bater no paredão Se amarrar nos maloca Que bota compressão Que bate com vontade Que soca no rabetão Se amarrar nos maloca Que bota compressão Que bate com vontade Que soca no rabetão Vai, bota a soca Vai, vai, bota a soca Vai, vai, bota a soca Vai, vai, bota, soca Vai, vai, bota, soca Vai, vai, bota, soca Vai, vai, bota, soca Vou botar tudão Me pina sua gostosa Vai, bota, soca Vai, bota, soca Vai, bota, soca Vai, bota, soca Vai